Perdeu a vida, foi encontrada morta dentro de casa. Ocorre que a filha dessa idosa, ela tem deficiências. Acredita vocês, acreditem em vocês, três dias as duas passaram dentro do imóvel com a idosa morta. Três dias! Afinal de contas, bandidos entraram ali, mataram a mulher, conseguiram levar objetos de valores? Sim, sim, objetos de valores, eles levaram. Agora, como foi morta? Será que nós já podemos cravar de que estamos falando aqui, portanto, de um homicídio ou de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte? Reportagem no ar. A casa é uma das mais antigas do bairro. Nesta residência, dona Regina Youssef, de 65 anos, morava com a filha, que é especial. Ontem à noite, dona Regina, que veio da Síria para morar no Brasil, foi encontrada morta. A familiar, como ela tem dificuldades tanto de locomoção, quanto necessidades especiais decorrentes de problemas mentais, ela estava no quarto, ela não conseguia se locomover sozinha. E a gente também não conseguiu, obviamente, conversar adequadamente com ela. Isso a gente vai tentar fazer na sequência, até com a ajuda de outros familiares que conseguem compreendê-la melhor. A casa é cercada por câmeras, porém todas estavam desligadas. Os criminosos provavelmente entraram pela lateral da residência. A casa estava toda revirada, o que indica que os criminosos ficaram muito tempo ali dentro. Você imagina revirar uma residência de quase mil metros quadrados inteira, a gente percebe que eles tiveram bastante tempo. Então, com certeza, eles entraram na casa e ou mataram essa senhora ou essa senhora já estava morta. E como a outra familiar que estava no local, ela tem algumas necessidades especiais, esses criminosos tiveram bastante tempo e bastante tranquilidade para tentar localizar objetos de valor. Nesta segunda-feira, os investigadores da furtos e roubos percorreram toda a general Carneiro. O objetivo da polícia é tentar identificar imagens que tenham flagrado os ladrões fugindo da residência. A suspeita, inclusive, é que eles tenham estacionado um carro aqui na frente da casa da dona Regina, porque de dentro da residência os ladrões levaram muita coisa. Entre os objetos levados, um cofre que, segundo a família, estava vazio. Um outro cofre chegou a ser aberto pelos bandidos. No cofre que foi arrombado, aí sim tinha alguns objetos de pequeno valor, algumas bijuterias, algumas joias, mas nada assim que sugerisse que pudesse ser algo arquitetado por uma quadrilha especializada. Mas para se levar em um cofre, provavelmente mais de uma pessoa, delegado, era um cofre pesado. Como é que era esse cofre que foi levado e não tinha nada, delegado? Era um cofre com, aproximadamente, segundo os familiares, aproximadamente uns 30 quilos, né? A gente acredita, inclusive, que o arrombamento no portão ali de entrada para a residência tenha sido na saída. Eles tenham arrombado esse portão para saírem com esse cofre. A polícia acredita que a morte da idosa aconteceu entre quinta e sexta-feira. Uma marmita com a data do dia 25 foi encontrada na cozinha. Nesse momento, a polícia descartou a possibilidade de pessoas que conheciam a vítima de terem cometido o crime. Em contato breve com os próprios familiares, os mesmos relataram que não haviam objetos de valor no local, assim, para que fosse um crime arquitetado, sabe? Eventualmente, a vítima poderia guardar alguma coisa que nem os familiares soubessem, mas, num primeiro momento, essa hipótese é menos provável. O laudo do Instituto Médico Legal vai confirmar como aconteceu a morte da idosa e a população do bairro espera que alguma coisa aconteça para evitar novas tragédias. A primeira hipótese foi a hipótese do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, que é um crime muito grave previsto no Código Penal, mas a gente não descarta a ocorrência de um furto posterior a uma morte natural, tendo em vista que a perícia preliminar não identificou nenhuma lesão aparente nessa senhora. Ou seja, não foi, em princípio, utilizada arma de fogo, não foi utilizada uma arma branca, então a gente não descarta a hipótese de uma morte natural.